Vejo surgir uma loura Esquina Nossa Senhora Pré do Júnior Encanto Insano Insight é agora Na cadeia das galáxias rasgadas Por cometas assassinos errantes A lourinha se aproxima a Sumária Fêmea de cinema, bonofia Tacinha, sutiã Explosco, baby love Copacabana é um bico-a-bico Erika, Erika, Erika Erika, Erika, Erika Erika, Erika Erika No colo perfumado Da Erika Logo acima Da vermelha saia justa do amor Ooh-ooh-oh-ohô Uh-oh Cinema sumário Dá com o blue pé na rua O outro lado Do outro lado da lua Tacinha, sutiã, explico, baby, love Copacabana é o big one, big one do mundo Erika, 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 Erika Princesa de shortinho, help me, vem Cinemassumário da polupia na rua Do outro lado, do outro lado da lua Tassinha Sutiã, explícito Baby Love Copacabana é um bingo ambigua Do mundo, Erika 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 Erika